É o pulador de muro, né? Aí, obviamente, você vê alguém pulando muro, você vai achar estranho. Mas o que é mais estranho e que chama atenção, reparem, é a cor do cabelo do rapaz que estava pulando muro. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê da cor do cabelo, o que tem a ver com o crime dele. Porque vai identificar e muita gente pode denunciar. Tô aqui com o subtenente Paulo César, ele é do 30º Batalhão da Polícia Militar, tá sempre com a gente aqui, trazendo um monte de ocorrência. Dessa vez, o motorista de aplicativo viu e acionou vocês. Vocês foram atrás e aí? Conta pra gente. Bom, Débora, o motorista de aplicativo percebeu a situação e foi seguindo, fazendo acompanhamento. Ele viu qual foi o muro que o indivíduo pulou e foi seguindo. No caminho ele encontrou com a viatura do 30º Batalhão. E pediu apoio pra essa viatura, informou a situação, a viatura logo em seguida foi fazer abordagem, ele tentou empreender fuga, mas foi em vão. A viatura pediu apoio, a gente fez o cerco e pegou ele. E nós voltamos com ele, retornamos ao local, chamamos os moradores da residência, eles reconheceram os objetos, inclusive o rapaz, ele... Que objetos que ele tava, por exemplo? Ele tava com um notebook, com a caixinha JBL e tem uma bolsa em cima do capu, que é um conjunto de facas. O rapaz, ele faz gastronomia, então ele tem um jogo de facas especializado. Faca importada, por isso que... Agora, eu tô vendo a imagem aqui, que eu falei do cabelo, né? Que é cabelo vermelho, a tinta tá interessante, fica bem moderno. Mas o que que chama atenção em relação a esse chilim dele? Sim, é... Essa prisão aí, ela... Geralmente a gente divulga em grupos de moradores, né? De WhatsApp, da nossa região do Trigésimo. E aí já vieram os apelidos, né? Cajuzinho, pica-pau... Então, assim, diversas pessoas reconheceram esse indivíduo como autor de vários pequenos furtos na região. Inclusive tem pessoas que nem denunciam, né? Quando é coisa muito pequena, não denunciam. Negócio, um celular, já tá banalizado o negócio. É, as pessoas já nem levam mais a sério, né? Acham que nem vão recuperar. Ou seja, Silvia, o pica-pau, o de cabelo vermelho, o Cajuzinho, né? Já virou famoso esse apelido ali. Ele pode ser o autor de outros furtos cometidos na região. E que é um estilo que acaba denunciando o modus operandi do bandido. O rapaz, que é o motorista de aplicativo, teve olhos de águia pra ajudar a polícia. O cidadão também participa da segurança quando vê algo fora da normalidade. Não é comum alguém ficar pulando muro. Tá treinando atividade física assim, desse jeito não vai tá, né? É, ele teve olhos de águia aí pra perceber o pica-pau, né? Nosso Cajuzinho. Porque esse cidadão aí, ó, ele já tem passagem por furto e por roubo. Então, assim, com esse cabelo dele aí, eu acho que provavelmente agora ele deve tingir de outra cor, né? Agora deve virar foguinho ou qualquer outra coisa. Porque com esse cabelo aí agora, ele já tá plotado e já vai ser identificado na região. Eu tô empaçutada. Eu tô fazendo nada de errado não, gente, tá? Não tô pulando muro, não tô pulando cerca, não tô fazendo nada de errado. Não, o cacal tá aí voando, tava voando, agora foi pra gaiola, né? É, ele agora vai ter um momento de reflexão, né? Patrocinado pelo Estado. Tá aí, pra você falar mais nada.